Música 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 Let's move together Jangan malas Dan jangan bawa Buatlah Kita sempurna Hidup sehatan Lugar Dan manusia suka Kita masingmu gagas Jangan cuma dia Dan mengelau Biar kembangan dan kuat Dan kembangan Agar hidup kita penuh Dan semakin Dan semakin Dan semakin Dan sinakin Eu não lhe sento que era Que isso era um bom, eu sou um bom Eu não lhe sento que era Que eu acredito lá, se não se amara Se cá, e então cá Que eu não lhe sento que era Que eu não lhe sento que era Que eu não lhe sento que era A CIDADE NO BRASIL